Não tenho mais dúvidas quanto ao meu destino. Sei o que quero. Está bem aqui na minha frente. Nunca quis tanto. Ah, Lívia! Só preciso agora me sentir segura. Segura? É, a pena que sinto de Dona Bárbara, já estou resolvendo aos poucos. Eu já entendi que foi ela que quis ir embora daqui, como você disse. Eu não arranquei daqui para ocupar o lugar que ele pertencia por direito. Mas eu não sei se vou me sentir bem à frente da casa, como Dona, entende? Acaba se acostumando com o tempo. Se não me acostumar? E se o decepcionar agora é um barão? Se fosse pobre, eu já teria me entregado há muito tempo. No fundo, no fundo, ainda continua um mascate. É minha raiz. Não, não, é um barão. Lívia, por favor, não complique. E se eu me entrego e depois você conclui que eu não estou à sua altura? Meu bem mais precioso, eu não terei mais. E como pretende resolver essa questão? Quero estar certa que minha condição humilde não vai me prejudicar no futuro. Nem a mim, nem a você, principalmente. Quando eu deixar meu doutor aqui para ver os escravos com vario... Ai, pule essa parte! Eu soube que está na vila, hospedado na estalagem, um comendador, cujo nome desconheço, íntimo de Dom Pedro. E se você pudesse se aproximar dele, é fácil, é um barão. E se você pudesse se informar, Higino, se é mesmo verdade que o imperador tem horror a escravas brancas... Cuido disso ainda hoje. Preciso ir à vila, resolver umas questões para a Bárbara. Aproveito e falo com o comendador. Vou deixar aqui o dinheiro para a Bárbara, mas ouça bem, conselheiro. Dinheiro para minha mulher. Ou deveria dizer, minha ex-mulher. Sem a minha permissão, só se o conselheiro for louco, hein? Bom, considerando certas situações que eu tenho enfrentado, eu lhe garanto até que eu estou sendo muito comendido. Quero ver uma soma no meu cofre, pessoal. O Isidoro vai acompanhá-lo no meu cofre. Lá o senhor ficará à vontade e vai fazer o que precisa. Além disso, lembre-se que só o senhor tem a chave do cofre. É, então estamos acertados. Deixo o dinheiro para a Bárbara e volto logo em seguida. Eu tenho que ir à estalagem encontrar o comendador. Comendador. Ah, sim. Obrigado. Comendadores. Mas tem certeza, dona Guilmar? Com certeza. O esnóbio comendador. Dá-se o luxo de só falar com quem tem vontade. Mas eu sou um barão. Uma vez ficou horas sem responder uma só pergunta do marquês de Pedra Branca, só porque o coitado cometeu um pequeno erro de português. E cá entre nós, Barão Ventura, ele pode fazer isso, não é? Importante como é. Mas eu preciso falar com ele. É assunto da mais alta relevância. Quem sabe o senhor Bartolomeu pode conseguir essa audiência. O jornalista? Exatamente. Por ser jornalista. Por mais esnobe que seja, o comendador sabe da importância e da influência da imprensa livre. Ainda mais agora, que a Gazeta é um jornal muito conceituado em todo o império. E o senhor Bartolomeu tem muito boas relações com o comendador Figueira. Mas pediram favor ao jornalista? Só veja se é sair, Tabarão. Esse comendador é assim tão inacessível. Mais do que os picos do Himalaia. Eu vim até esse fim de mundo, Lusiazinha. Na esperança de poder ver os outros trajes tão pequenos. Quer dizer, tão formosos. Que eu tenho certeza de que você escolheu a dedo. Lindos dedos, por sinal. Eu ia ter muito gosto em satisfazer a sua curiosidade lá na corte mesmo. Mostrar todos os trajes que comprei. E por que não satisfaz? Eu estou praticamente percorrendo todo o império movido pela curiosidade. Fazer o quê? Só fui até a corte porque a dona Guilmar me levou. Eu estava devendo isso a ela. E me parece que o senhor também está devendo alguma coisa para a professora que eu não sei o que é. Não, é o acerto entre nós. Ah, mas eu ouvi a dona Guilmar dizer que se o senhor não pagar a dívida, não recebe sua parte. Eu entendo. É?